Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, e galera, bem-vindos à Raja, aqui no canal do Aka. Vamos dar uma olhada aqui na história pra vocês entenderem. E esse foi o seu mundo, esse um pequeno carnival. O outro performers foram seus amigos, sua única família. Isso foi a casa. Naquele dia, antes da performance, a Raja took a brother aside. Você esqueceu, meu irmão, ela perguntou. E ela tia o Aki para o seu lado, porque foi o Feast de Raksa Bandhan. Although it was a Feast Day, they still had coins to earn. So Raja walked on tight ropes and tumbled for the crowd. While Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands. A long, long time ago, a demon did penance. For showing such devotion, Brahma blessed him with immortality and a mighty weapon of all. upon receiving, he united the demons to wage a war. Humidevi urged him to stop. He killed her, ruthlessly, without thought. This angered Shiva greatly. And he stomped. Dividing the continents. And the demons were forever lost. But as he spoke, the skies darkened and the earth shook. And other figures, dressed as demons, strode through the crowd. These were not masks. This was not a child's tale. As the demons turned to slaughter, Raji tried to reach her brother. He'd been hurt and he was scared. And she knew she must protect him. But in that moment, Raji failed for the Garasura demons took Golu from her. Raji. Awake, my child. I'm sorry, Kai. I'm sorry, Kai. I'm sorry, Kai. I'm sorry, Kai. A forma que eles contam a história, a história em si e a mistura de vários aspectos que o jogo tá muito bom, galera. Vamos lá, tá? Só um fato aqui, por exemplo, nesse início aqui eu não consigo correr. Eles querem exatamente passar, eles querem que você exatamente passe devagar aqui e sinta o ambiente, né? Entenda o que que tá acontecendo. Meio que entre dentro do personagem. Eu acho que eles contaram muito bem a história aqui no início, de verdade, galera. Eu tô dando a minha nota aqui, né? Mas vamos lá, eu não quero dar muitos spoilers pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. Eu quero ir fazendo alguns comentários aqui. Vamos andar aqui que por enquanto nós estamos meio perdidos, né? Meio sem entender. O lugar é este. Antes de entrar aqui, galera, olha só. Salve o engano e de acordo com o que eu pesquisei aqui também. Eu sou desse, né? Eu pesquiso pra conseguir jogar os jogos. Durga, Brahma e Shiva são os três principais principais deuses do Hinduísmo, tá? Então, só pra deixar isso claro. Então, quem tá contando a história, não sei se vocês repararam, é Durma, tá? E eu acho que nós vamos ver Brahma e vamos ver a outra deusa também. Vishnu é a deusa que, salve o engano, primeiro que ela tem lá no no churato, né? Pra quem acompanhava. Mas, se não me engano, é o deus ou a deusa, eu confesso que eu não tenho certeza. Se não me engano, é deus que sustenta o universo, tá? ela é um deus menor, mas é um deus extremamente importante. Eu preciso você agora. Mãe Durga. Eu li um pouquinho sobre cada um dos deuses. Durga, não vou me lembrar exatamente agora, mas Brahma, se não me engano, é o cara que criou o universo. Ele criou o universo, e sempre que ele é o universo destruído. A Brahma, eu confesso que eu não me lembro agora. Se alguém souber, deixe nos comentários, por favor. Mas, como vocês podem ver, eu estou sendo abençoado por ela, né? O seu irmão e os outros filhos foram presos por Gadasura. Eu disse-lhe que ela deve ser forte. O seu jornal seria difícil e cheio de não conhecimentos. Eu a abençoada com o Trishul, a minha arma mais barata que a Shiva tinha dado a mim. A verdade, Durga deu a arma dela para Raji, né? Com a própria serenidade e a força, iria salvar seu irmão. Durga Durga não só está contando a história, mas como ela participou da história dela. Então, na verdade, isso aqui é Durga e não Brahma, como eu estava dizendo. Brahma é o é o deus que na verdade, a Vishnu toda hora fica em dúvida em relação a Raji. Enfim, muita coisa acontecendo aqui. Ok, fomos abençoados com a arma de Durga e agora é muito legal essa parte, é muito legal mesmo, reparem. Tá? Ela não tem serenidade. O seu coração regula sua cabeça. Ela caminha boldly em uma cava escura. Ela desliza chasmas. Ela está sem medo antes de uma deusa. É muito bom. Não sei, galera. Eu gostei muito Eu gostei muito dos detalhes. Sim, deve ser temperado. Mas sem aquele fogo, ela já teria deixado. Muitos mortais não seriam prontos para subir. Aoradi não tem medo de escuridão. Veja. Muito bom a discussão dos dois, galera. Muito bom mesmo. O que eu acho mais legal é você ter a possibilidade de conhecer um pouco mais da cultura indiana, né? Através de um jogo. Muito, muito da hora, isso. São poucas as coisas, inclusive, isso é uma coisa que eu comentei já nas minhas extremas. São poucas as coisas que nós conhecemos do Oriente. e a vizh não está preocupada, né? To save her brother Raji must face the demons. She held the Trishul and it was a gift of great power. It was blessed by Brahma, Vishnu and Shiva and would help us stand against her terrible force. Quer dizer, Vishnu não é na ser morto. But it was also a great responsibility to wield it she would need strength. courage and believe Deixa eu separar de fé Galera, muito da hora, de verdade Ok, vamos libertar as criancinhas Daqui a pouco vai vir um combate, galera E o jogo também não deixa nenhum pouco a desejar no combate Vocês vão ver como funciona Aqui só pra mostrar que o Onde está indo embora Pobre criança Ela vai encontrar um caminho Galera, só que eu estou enganado E deveria ser Durma, Shiva e Vishnu Os três principais deuses O principal deus é Shiva Acho que todos devem saber O terceiro olho é Shiva e tudo mais Agora Os últimos dois Estou indo entre Durga e Brahma Ou Durga E Vishnu Se alguém souber, por favor Vamos chegar ali embaixo Só pra vocês entenderem o que está rolando Você pode ver os... Por que você está fazendo isso? Está lá no fundo O cara não parece muito feliz Mas ok A gente tem a arma de Durma Representa os três deuses Não é possível que a gente não consiga derrubar esses demônios Certo? Agora O por que que os deuses deixaram isso na mão do mortal Faz muito sentido Aí aqui eles vão Basicamente ensinar o combate Agora com o botão direito Também tem ataques diferentes Inclusive se eu Estou apertando o botão direito Ela vai fazendo alguns combos Isso aqui é pra ensinar A esquiva E agora eu acho que vem Agora vem um monstro de verdade Ok E aí migão É muito da hora O jogo ele dá um leque de esquiva grande Só que Em vários momentos você está enfrentando vários demônios uma vez E aí pode ser que Essa porta é mais forte do que os deuses E o Drishul É a arma mais versátil Os demônios dão várias aberturas Mas quando você está enfrentando vários A coisa fica diferente Quando você aperta a barra de espaço Você também faz combos diferentes E A grande vantagem dela Em relação aos demônios É justamente a mobilidade Então eu meio que jogo Apertando a barra de espaço O tempo todo Pra quem está se perguntando Agora eu envio demônios Olha o que eu falei Mesmo quando você está combando Eles A todo momento Mesmo assim Às vezes eles ainda acertam É bom Tomar cuidado E quando Quando aquela tecla aparece Eu estou meio deslecheado aqui galera Porque eu estou Batendo um papo Deixa eu parar Vou acabar morrendo o primeiro moço Não vai ficar legal Como eu disse Mesmo Quando eu estou jogando Eu fico apertando a barra de espaço Quase que o tempo todo Tá Mas não é necessariamente A melhor abordagem Porque Você meio que tem que deixar A barra de espaço Na hora que você precisa desviar Olha só Vou jogar direito Você desvia Desvia Desviai de novo ali Ele vai me atacar Desviai Uma vez desviado A grande vantagem dela A grande vantagem dela Em relação aos demônios É justamente A mobilidade Vocês podem ver Eles são bem nisso Até agora Até agora eu não encontrei Nenhum demônio Que seja rápido Pelo menos O jogo não é tão fácil Tá galera Não é tão fácil não De parecido Não é E Daqui a pouco Fica alguns demônios Que atacam a distância Essa coisa Ficou mais complicada Eu vejo que tá um pouquinho alto Né galera Deixa eu diminuir um pouquinho Vou dormir aqui Tô sentindo que eu tô falando Um pouco mais alto Que o normal Ok Vamo lá Acho que era a música Ok Você também tem que apontar Pra onde você tá atacando Senão eu ataco pra qualquer lugar Por isso que eu tava errando os ataques Isso aqui é meio que o golpe De finalização Então o cara lá do outro lado É meio que Pra usar esse ataque aqui Quando fica só um A coisa fica bem mais simples Porque daí você pode Tentar meio que Combine quase que o tempo todo Essa parte que é bem da hora Também Todo mundo que isso Seu Jack Chan Alguma vez na vida Ela é um performer de circo Ahraji Vê o que ela pode fazer Aqui eu sempre aperto pra cima de novo Pra tentar subir Ali Acho que ia ser engraçado Ahn Talvez essa Zines Creed fosse assim Não sei O jogo tem um pouquinho Essas Zines Creed Ok Vamos descer aqui rapidinho Não sei como que desce rapidinho Dessa forma que ela fez ali Como eu não quero Ahn Dizmente não assim né Eu pulei Eu pulei no negócio Você Ah Tudo bem A gente solta com o E Eu tinha esquecido disso Você solta que você tá Quando você tá segurado Aperta no E Certo Exatamente Ok Vamos ver se tem monstro aqui pra frente Vocês podem ver O load é bem tranquilo Isso Ah Quando tem isso Dá pra eu fazer Um ataque Usando esse negócio Uau Da hora Da hora A partir dessa Dessa parte aqui Galera Eu não passei nada Aqui não Tá Tá bom Aí fica mais fácil Ahn Só fala Aqui 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 Ai ai O ataque meio que Serve só pra deixar Os monstros Parado Ok Tentei Fugir de um ataque Dele ali Funcionou por enquanto Sempre que o monstro tá piscando Você aperta aí Ela meio que dá o golpe final Quase que automático Esse negócio Eu ainda não descobri o que é Galera Ahn Mas Suspeito Tá Isso é uma suspeita Nada me mostrou isso ainda Deve Ter algum esquema De evoluir Alguma das magias Dos poderes que você usa Você pode talvez Especializar com alguma coisa Não tenho total certeza disso Mas É minha suspeita Entra aqui A mentalidade Boa Ela tá explicando pra que você Agora Tá bom Serve só pra curar As feridas Ok Antes de abrir aqui Eu quero pisar ali Pra ver o que vai rolar Cada um do seu passado Mandala Formação Mandala Galera de furato Pra quem assistiu Vamos ver o que vai rolar Barra de espaço Ahn Eu tenho que girar o que? Putz Isso aqui é um quebra-cabeça Tá Barra de espaço Não tenho a mínima ideia Como que é isso aqui Não Puta pra cá Tem algum de fora? Ah Eu tenho que Ok 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 Got you Tá bom Tá fácil Entendi o que que é Que você quer que eu faça Beleza Também O contrário Vamos aqui Pra baixo Aqui Tranquilo Então Perfeito É Você e o Golo É isso Pra que eu fiz isso Tinha a mínima ideia Mas eu fiz E liberou aqui É isso Barra de espaço Uou Caramba Curti isso aqui Bom Aparentemente Você sobe Em qualquer parede Ué Eu já fiz isso Ah É com o botão normal Tá Tá Gacha 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 Agora com o botão direito Acho que eu fui longe demais Agora sim E aí Amigões Uau Pronto Agora a coisa começa a ficar mais difícil Porque como eu disse pra vocês Agora temos uns que atacam a distância Não necessariamente eles são fáceis Mas agora com esse poder de É Tudo bem Deu certo Vocês podem ver galera A movimentação Combate em si e tudo mais É Bem interessante É Me atreveu bastante o jogo pelo menos Não acho que Tem alguma coisa aqui Aqui dá pra descer Aqui Eu acho Não dá pra me curar Ok Vamos pegar pra me curar Perfeito Com certeza Dá pra seguir ali Mas eu quero ver o que tem pra cá Ah Não consigo passar Ok Ok Vamos lá Tá Só nesse lugar Que dá pra subir Provavelmente Que vai aparecer mais monstros Eu acho que vai É Tá Eu errei feio Ok E aqui com o botão direito Acho que não era exatamente isso Será que eu subo aqui Ok Ok Custi, custi Legal Ok Tentar matar esses bichos aqui o mais rápido possível Não sei exatamente qual que é desses bichos Que ficam Guspindo coisa aqui Não estamos indo tão bem assim Vamos do jeito normal Menos um Vamos pro outro ali Do outro lado agora Let's go Baby Ok Derrotados com sucesso Vamos passar aqui O que mais tem pra frente Eu queria chegar no algum boss Alguma coisa assim Pra gente encerrar o episódio De um grande estilo Mas não sei se vai dar Quanto ao mínimo me deu Onde tem Acho que eu acabei de achar Se tiver cuidado Ok Vamos fazer o uso então Vamos ter cuidado Não sei exatamente o que que tá acontecendo ali Mas vamos lá Será que isso me deixou mais forte Alguma coisa assim Não tenho a mínima ideia Ok E aí Oh meu Deus E aí sim Onde tem que aprender A pesquisa é a espada É alguma coisa Consegui pegar aqui de novo Eita porra Só que não todo mundo É isso Então esse altar aqui Basicamente ele me deixa op Ah Ah Oh Figa da mãe Menos um Você ataca a distância É bem chato Vou ali pegar os negócios Ops Ok Acertei os dois Esse aqui já era Esse aqui ainda tá aqui Vou cair agora Perfeito Tchau, tchau Ainda tem mais Dá pra parar Ah Não sei qual tá tinha que carregar Ah Dá pra parar Pô Chega Tá doido Sertão Aha Haha Haha Aha E eu peguei A sua Pra saco A sua Ai Vou pegar o altar Boa To carregadão Toma essa Isso aí Esse aqui é um boss, será? Uau Caramba Aparentemente Esse bicho aqui é Poderoso, galera Estou espancado por ele Vamos lá, vamos tentar passar esse altar aqui E a gente encerra o episódio em grande estilo Vamos ao altar o máximo possível Sempre possível, aliás Já comecei bem, não? Apanhando os bichinhos pequenininhos Vou tomar essa Esse cara aqui não vai pegar Ah, não, perfeito Não sei quem vai pegar Menos um Beleza Menos dois Perfeito Próximo Vamos pegar aqui Pegar os dois aqui Vamos cuidar magia neles Perfeito Tchau, pronto Cês Aproveitar esses brechas que eles dão Caramba Olha o filho da mãe Olha o filho da mãe É Essa barrinha azul nele Ao redor Não sei se vocês já repararam Mas a quantidade de vida que ele tem Ele dá três porradas agora Ok Vamos sair fora Vamos sair fora de novo Vamos sair fora de novo Toma Toma Gostei dessa Au Ah Interessante isso Sou um marqueiro agora Tchau pra você Pegar isso aqui Tá bom Só isso Ok Minha vida não tá das melhores Mas tá tranquilo Ela mostra a promessa Ela vai precisar de habilidades Isso é tão verdade E eles vão ser testados Mas isso não é o que eu meanti Quando eu pedi se ela fosse forte Hum Olha aqui Dugan Eles têm capturado a sua própria história Ah Mahishasura A forma de mudança O demônio do buffalo O mal-incarnado Ainda Sem ele Você não teria venido para mim Esse é o momento Quando ele foi dito O boon O brahma Sem ele Poder O O O Ok Ah Mahishasura Achei que ele ia falar alguma coisa nova Ali Ali tem mais alguma coisa pra acontecer Vamos lá ver o que que tá escrito E E aqui, Mahishasura seizou os céus, imediatamente, derrotando e levando todos os devas, e até mesmo o Indra. Eu vou deixar o link aqui na descrição, só para deixar o link na descrição. Para deixar claro, eu não estou ganhando nada para falar bem do jogo, porque realmente eu gostei do jogo. E é isso, para quem curte esse tipo de jogos, está aí, rádio para vocês. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.